O governo do Equador afirma que defende a liberdade de expressão ao dar asilo diplomático a Julian Sanji, fundador do Equilix, mas os jornalistas do país sul-americano têm outra opinião sobre o histórico do presidente Rafael Correia quando o assunto é imprensa. Na semana passada, Emílio Palácio, ex-editor de opinião do El Universo, revelou que teve de receber asilo político nos Estados Unidos. Junto com outros três diretores do jornal, Palácio foi condenado a três anos de prisão e ao pagamento de 40 milhões de dólares de indenização, ao ser condenado por injúria contra a Correia. Mas o presidente equatoriano pediu que a sentença fosse anulada após ser muito criticada em todo o país. Para a oposição, o caso não foi isolado. Há alguns meios de comunicação fechados. Os juízes continuam perseguindo jornalistas e há pelo menos dois canais de televisão que foram suspensos na região da Amazônia. Esta é a situação geral. O clima é desfavorável para o livre exercício do jornalismo no país. Correia foi elogiado por observadores internacionais da imprensa por investir em rádio e televisão estatal para reduzir o poder dos magnatas da comunicação no Equador. Mas, para muitos, o presidente comete o mesmo erro que denuncia. Os meios de comunicação foram muito injustiçados pelo presidente. Isso é real e temos criticado. Correia segue se colocando como vítima, como sem forças, frente ao poder da imprensa. Mas o presidente domina todos os poderes do Estado e possui recursos enormes, como publicidade estatal, redes de transmissão nacionais, que fazem o mesmo que os meios privados. Os editores de jornais que apoiam Correia acusam a imprensa de oposição de hipocrisia. Citam como exemplo o caso das notícias divulgadas pelo Wikileaks, que muitos meios de comunicação locais publicaram. O El Universo e o El Comércio publicaram material do Eclix, porque agora afirmam que eles violentam a lei, mesmo que tenham legitimado a informação em suas páginas. Isso parece com o que o presidente chama de moral dupla. O Equador vai às urnas em fevereiro. Correia espera que o asilo a Sanchez seja benéfico nas urnas. Mas o oferecimento pode virar uma faca de dois gumes, já que a imprensa local insiste em reagir com desconfiança. Correia, fora do país! Correia, fora do país!